Superior Tribunal de Justiça anula a colheita de provas em território nacional requerida por juiz francês. O Tribunal de Grande Instância de Paris solicitou que fossem realizadas diversas diligências no Brasil como a oitiva do investigado e busque a apreensão no endereço dele para ajudar na investigação pela prática de falsificação e uso de documento falso, apropriação indébita, receptação, corrupção e lavagem de dinheiro. O juízo da nona vara federal do Rio de Janeiro autorizou as diligências. O investigado, então, entrou com habeas corpus para anular os atos, alegando ausência de Ezequator no pedido de cooperação jurídica internacional. O pedido foi negado pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Ele recorreu, então, ao STJ. O Ezequator é uma autorização concedida pelo STJ que permite que atos processuais solicitados por autoridade judiciária estrangeira sejam executados no Brasil. Ao analisar o caso, a relatora ministra Laurita Vaz entendeu que o juízo estrangeiro, ao conceder a produção da prova pedida por um promotor de Paris, emitiu pronunciamento jurisdicional. Para ela, não se trata de mero ato formal de encaminhamento de pedido de cooperação, mas de ato com caráter decisório proferido pelo judiciário francês no exercício da função jurisdicional. Por isso, a ministra concluiu que a decisão judicial estrangeira deve ser submetida ao exame de legalidade do STJ, assegurando às partes as garantias do devido processo legal, sem adentrar no mérito da decisão proveniente do país rogante. A sexta turma, então, acolheu o pedido do investigado e declarou a nulidade das medidas de busca e apreensão e de condução coercitiva contra ele, executadas em cooperação jurídica com a França.